Que a coisa ficou séria E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan e hoje galera vamos fazer aqui um driver novo, sim, um driver novo, uma nova ponta caseira para os bays caseiros aqui do canal. Eu tive essa ideia, o meu tripé quebrou faz um tempinho, mas estou utilizando outro, um menor, e olhando bem, analisando bem o tripé, eu percebi que essa partezinha aqui branca, que é borrachada, uma borracha bem rígida, dá para fazer um driver, então eu retirei duas pecinhas dela, estou com uma aqui em mãos, e a outra eu vou deixar aqui para mostrar a vocês, que dá para reutilizar essas pecinhas aqui para fazer um driver caseiro, sim, E esse driver caseiro, meio que vai ser uma mistura de bearing com, deixa eu ver, um nothing, tipo isso, acho que vai ser isso mesmo, então vai ser um driver bem competitivo, creio eu, por essas características que ele vai ter, e é bem simples o material, e eu vou explicar isso. Agora, conhecendo os materiais, já conhecemos aqui a primeira parte, que faz parte lá do tripé, um pezinho, um pezinho essencial para os bays caseiros, com essa pecinha aqui de ferro, pode também ser utilizado alguma porca, tampinha de detergente, e preferência essa aqui amarelinha, digamos assim, do caninho curto, que é um pouquinho menor, também pode utilizar a azul, tem da cor também azul, tampinha de refrigerante, temos aqui, deixa eu mostrar essa parte aqui primeiro, que é de caneta, eu serrei aqui, com uma faquinha mesmo, simples, tirei as medidas, e serrei, essa outra parte aqui, é desse canudo aqui, tem aqueles canudos de festa, né galera, que tem umas bolas, né, sempre presas nele, né, pronto, dele aqui, ele é uma parte também, né, e uma molinha, olha só, temos uma mola aqui, que é para dar lá o, a gimmick, né, para fazer a gimmick lá do, do Noffin, parecida com a do Noffin, também, é, mas se quiser também pode utilizar, é, a partezinha lá do, da tinta da caneta, também pode utilizar, mas na minha ocasião aqui, estou preferindo utilizar, essa outra parte do, do canudo mesmo, então, esses são os materiais, bem simples, todos eles, claro, né, e agora a gente vai, começar a colar, a primeira parte, é colar o peso na tampinha de detergente, lembrando galera, que eu vou colocar a Dura Epoxy, né, aqui, nessa parte aqui, eu vou preencher com Dura Epoxy, esperar secar, e depois eu volto, por enquanto que a Dura Epoxy vai secando na tampinha de detergente, vamos colar essas outras peças aqui, e depois eu vou colocar a Dura Epoxy, Agora sim, eu esperei um tempinho, né, para ela secar, e vamos para a parte final do Driver, Lembra aquele pedaço, né, da caneta, né, caneta que eu tenho cortado, esse pedaço vai vir aqui, né, vou colocar um pouco de cola quente também, nessa parte, para prender, Agora, para finalizar, só é colar aqui a tampinha de refrigerante, e encaixar essa parte aqui, Pronto, ela está emperrando um pouco, que vai ser muito bom, né, que ela não vai cair, E agora, colar a tampinha de refrigerante, Agora, com o Driver pronto, a gente vai dar uma analisada, né, nele, Ele, aparentemente, está um pouquinho alto, mas é só aparência mesmo, né, Só, é, aparente está alto, mas não, está com tamanho ok, né, E como falei, ele tem giro livre aqui, olha só, Não é aquele giro livre solto, né, Mas é um giro livre, como essa parte é de borracha rígida, Vai ajudar essa parte a se movimentar, está sempre se movimentando, E claro, né, a parte, quando ele cair na arena, ele vai contrair aqui, Olha só, olha só que legal, Então, é uma mistura de uns três drivers aí, De habilidades, né, de gimmicks dos drivers já existentes do NB Blade Burst, Então, pegando, a gente pega um pouquinho do Keep, guarda-borracha, Pega um pouco do giro livre, E pega um pouco também do Nothing, Que é o driver lá do Drone Fafnir e do Mirage Fafnir. Com certeza, a gente não ia fechar esse vídeo sem testar esse driver, E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, pessoal, agora eu vou utilizar aqui o driver no Vanish Fafnir, Para fazer esse teste, Está aqui, bonitinho, estou louco para ver o desempenho dele, Depois eu vou fazer uns comentários, o que achei. Claro, não vou esquecer de fazer uma batalha desta vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para fazer um teste de batalha, escalei aqui o Cyclone Ragnarok no Combi Stock, E as batalhas serão até três pontos. Ragnarok entra primeiro, entra o Fafnir. Trabalhar um pouco com a equalização do giro. Como falei, o driver não é tão alto, É só impressão mesmo. E deu um empate nessa primeira batalha. Vou fazer um teste de jogar o Fafnir primeiro, Lançamento bem fraco. Entra o Ragnarok. E acaba com a partida. Melhor com essa batalha, né? Lançamento para fora da arena. Um ponto aqui para o Ragnarok. Com azar. Novamente, o Fafnir bem fraquinho, Lançamento. Ai, garoto. Será que ele vai repetir o efeito? Acho que não, dessa vez não. Apesar de ser um driver que tem giro livre, E tudo mais, Não é um driver que tem muita resistência não, galera. Até por conta que ele tem a borracha aqui, né? Uma borracha rígida. Não deixa de ser borracha. Então, o driver mesmo assim não é de resistência. Novamente, empate. Sai com o Fafnir. Também o Fafnir é um B bem leve. O que facilita ser jogado para fora da arena. Ciclone, 2x0. O Ragnarok está na vantagem, né? Acredito que o Fafnir vai vencer essa não, galera. Joguei com força dessa vez, né? Mas aparentemente é um ótimo driver, né? Só que o Ragnarok está levando a melhor. Tivemos dois empates. Um overfinish. E um spin finish. Novamente, outro empate. Pessoal, vou fazer um lançamento aqui com a mão, né? Primeiro vou jogar o Ragnarok. Agora vem o Fafnir. Você não vai conseguir absorver. Está conseguindo. Agora sim. Será que ele vai levar? E diminui. 2x1. Novamente. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Novamente. De novo. Entra o Fafnir. Está absorvendo. É muito legal essa habilidade do Fafnir, né? Desde a época dos God Layers, né? Dessa vez não deu. E deu o Ragnarok. Sai com o Ragnarok. 3x1. Galera, ele é muito bom para jogar com a mão, né? Até porque ele tem uma base bem ampla aqui, né? Então ele é bem legal você jogar ele com a mão. Vai funcionar. Nos dois testes que eu fiz aqui deu certo. Só que nesse aqui, o lado do Ragnarok é bem melhor do que o do Fafnir. Bom pessoal, o que eu achei desse Driver? Primeiramente, muito divertido de se fazer. Muito fácil, porque as peças que eu fiz ele, que eu utilizei para fazer ele, são fáceis. Todo mundo consegue fazer. Só ia ter em casa. E é fácil também de se achar, né? Ele é muito bom, sim. Apesar de ter perdido as batalhas para o Ragnarok, né? 3x1 lá para o Cyclone Ragnarok. Não deixa de ser um bom Driver. Sim, eu preciso achar um combo para esse Driver. Para utilizar esse Driver. Lembrando que eu também estou pensando em utilizar esse Driver como o Driver principal do meu Bey próprio. Sim, um Bey próprio que está voltando. Vai ganhar uma evolução no próximo mês. Quem acompanha o canal há um bom tempo vai se lembrar desse Bey, né? Mas, como eu falei, é um bom Driver. É um Driver fácil e não é um Driver de resistência. Aparentemente, pode parecer um Driver de resistência, mas não é um Driver de resistência. Eu garanto a vocês. Acho que ele está mais para um Driver de equilíbrio. E sobre o nome desse Driver, eu estou pensando em colocar T3, né? Porque T de tripé e 3 porque ele tem 3 coisas, coisinhas ali, né? Interessantes como a borracha, a borracha rígida aqui, dessa partidinha branca, né? Da ponta. Ele tem a habilidade do Nothin, né? Da ponta se retrair quando bate no piso da arena. E ele tem um giro livre. Então, por isso, é T3. Por enquanto, esse é o nome desse Driver caseiro, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Para ficar por dentro de tudo. Vou indo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!